E vamos começar a nossa empada com farinha de trigo. Gente, eu usei mais ou menos umas duas xícaras de farinha de trigo. Um ovo. Três colheres de margarina. Essa minha é com sal. Não vai precisar colocar sal na massa. Aí a gente vai misturar. Nessa hora aí, eu tinha colocado uma xícara e meia de farinha de trigo. Mas como a minha massa não deu ponto, continuou aquela massa mole, pegajosa, sabe? Cheia de margarina. Porque eu estou seguindo receita de outra pessoa. Não é a minha receita própria de massa de empada. Eu acabei utilizando mais uma xícara de farinha de trigo. Então, ao todo, foram duas xícaras e meia de farinha de trigo. Se acontecer isso com vocês também, é só ir não colocar a farinha de trigo aos poucos. Até dar o ponto da massa de empada. Que é aquele ponto daquela massa lisa que não fica grudando na mão. E é só amassar muito bem, né? Força aí nos braços. Depois de amassar por mais uma vez. Ou menos uns 10 minutos. Minha massinha já está pronta. Ela fica assim. Fica uma massa bem amanteigada. Certo? Não precisa você untar a forma. Porque a massa é uma massa amanteigada. Eu tenho essas formas aqui pequenas com esse detalhe e grandes, tá? Mas aí você pode fazer do tamanho da sua forminha que você tiver em casa. Então, eu vou pegando um pouquinho de massa. E vou colocando na forma e vou apertando, jogando a massa pra cima e tirando o excesso da massa, né? Cuidado pra não ficar fininha demais. Pra não queimar. Tá bom? Então, aqui eu vou só colocar nas forminhas pra poder dar seguimento ao nosso recheio. No liquidificador, 200 ml de leite. Um ovo. Gente, tudo em temperatura ambiente, tá? É... 50 gramas de queijo parmesão. 200 gramas de queijo mussarela. Eu tô usando o queijo mussarela. Mas aí vocês podem usar o queijo da sua preferência. O queijo prato, o queijo minas. Né? Fica a critério de vocês. Qual é o tipo de queijo que vocês vão utilizar? Se ficar muito grossa essa mistura, coloca só mais um pouquinho de leite e torna a bater. Agora é só despejar nas forminhas. Não enche muito para não transbordar na hora que tiver ação. E é só aí colocar nas forminhas e levar ao forno pré-aquecido a 200 graus. Aça por 25 a 30 minutos. Depende muito do seu forninho. Quando você abrir e ver que já está toda douradinha por cima, é hora de tirar suas empadas do forno. É hora de tirar suas empadas do seu forno. E depois de 25 minutinhos, nossa empada está aqui prontinha, está quentinha, gente. E é fácil de se tirar da forma. É só bater a forma na mão que ela vai sair, tá? E fica uma massa super saborosa. Você viu que eu não coloquei sal na massa nem no recheio, porque tanto o queijo quanto o queijo ralado já tem sal. E a margarina que eu usei foi com sal. E olha como é que fica essas empadas. Bem deliciosas, olha isso, né? Derrete na boca. Então está aqui mais um rejeito para vocês, mais um Cozinhando com a Lili. Se você gostou, deixa seu comentário, compartilha o vídeo, dê like, tá? Ativa o sininho e até o próximo vídeo. Beijo, beijo, meus amores. E aí